Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou tá reagindo agora, mano, ao que? Pedro VII, tá ligado? A música Terror Nenhum O Pedro VII é o mano que eu vi acompanhando há um tempo aí Desde o lançamento dele de Intocável Eu acho esse mano muito brabo, tá ligado? E agora com o retorno aí nas músicas, tá lançando várias, tá ligado? Eu boto muita fé que ele vai prosperar, beleza? Eu vou tá reagindo aqui ao som dele, família Mas antes do vídeo pra você que tá assistindo, deixar o like e se inscrever no canal, beleza? E me siga no Instagram CharlesM02 Então vamos de react aqui do som Terror Nenhum do Pedro VII, beleza? Então bora, rapaziada 3, 2, 1, 1 e Live Station Deixa eu ver aqui Matexada 10 mil no mês sem traficar Mano, eu não paro de acelerar Foda-se o que que esses caras vão falar Sua inveja cê pode guardar E nem me conhece, mas já quer me dar Prazer sou o cara que não refusar Eu usei droga pra eu não me usar Desculpa meu Deus, mas eu sou conquistado Eu tenho feito minha mãe se orgulhar Porque eu não fui apenas mais um Fiz mesa parta ser algo comum Preciso explodir do é terror nenhum Eu não vou ser apenas mais um Eu não sou apenas mais um Eu juro que eu não vou ficar na bad que eu mudo empurrar Falsos amigos não vão me abalar Porque eu tenho uma bem viciada em transar Por isso que ela sempre vai voltar Pra casa do pai pra se desestressar Eu não tenho tempo pra te escutar Eu mato o tempo pra ele não me matar Visa Tudo que o outro não visa Atropela inimigo, nada pessoal Apenas sou ruim de baliza Visa Minha gang passando a divisa Opiniões você guarda pra si Porque é de opiniões a gente não precisa Visa Tudo que o outro não visa Atropela inimigo, nada pessoal Apenas sou ruim de baliza Visa Minha gang passando a divisa Opiniões você guarda pra si Boca de opiniões a gente não precisa E eles nem são concorrentes E sobre eles só estão nas correntes Baby sou irreverente Do tempo mandem eu a frente E eles nem são concorrentes Em set eu o irreverente 10 mil no bem sem traficar Mano eu não paro de acelerar Foda-se o que que esses cara vão falar Sua inveja cê pode guardar Me nem me conhece mas já quer me dar Pra ser eu sou o cara que não recusar Eu usei droga pra ela não me usar Desculpa meu Deus mas eu sou conquistã Eu tenho feito minha mãe se orgulhar Porque eu não fui apenas mais um Fiz mesa farta ser algo comum Pra ser explodido é terror nenhum Eu não vou ser apenas mais um Eu não sou apenas mais um E se agora eles olham pra mim Foi porque eu não olhei pra onde todos olham E se agora eles olham pra mim Foi porque eu não olhei pra onde todos olham O que que eu achei desse som aí? Achei muito massa, tá ligado? O clipe ficou como? Bonitaça aí o clipe Ficou brabo mesmo E mano, em questão aí dos 7 rimando Eu acho muito foda mano Que ele se destaca bastante Eu sei que ele faz um refrão Assim ele se destaca nesse refrão E no que ele mais se destaca ainda mano É nas papo de visão, tá ligado? Ele manda muito papo de visão No meio das músicas dele Tipo, uns bagulho de vida assim mesmo, tá ligado? Então tipo assim, de certa forma Não é aquele trap vazio, tá ligado? Aquele trap que só fala Ah, não sei o que, jóia Pá, esses bagulhos Ele passa a visão dele também, tá ligado? Visão de mundo, várias paradas E eu acho isso muito interessante, tá ligado? Uma hora mano, sentindo vazio Ficar ouvindo trap só de tipo Bagulho fútil, tá ligado? Tu ouviu umas visões no meio da música ali É bom, principalmente assim Sei lá, tá no carro mano Até ele tá precisando ouvir uma parada, tá ligado? Aí tu escuta a música do mano E passa uma visão que pô Tu vai tipo, agregar pra ti mesmo, tá ligado? Esse é o papo família Curti muito esse trampo aí, terror nenhum do Pedro Sete, tá ligado? Mano, recentemente aí pro meio do Twitter Eu fiquei sabendo que o Sete tá com Covid, mano Tá ligado? Eu queria que geral que tá assistindo aqui, mano Desejasse boas energias pro mano, tá ligado? Pra se recuperar dessa aí Porque cês tá ligado, mano Quanta gente tá pegando isso aí E principalmente queria pedir, mano Pra vocês ficarem em casa, tá ligado? Porque tipo assim O mano tava saindo pra lugar nenhum, pá E pegou essa parada De provavelmente alguém que tava furando bastante a quarentena, entendeu? Então rapaziada O vídeo de hoje é esse Se você viu o vídeo e gostou Deixa o like Pode me seguir no Instagram Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo, beleza? É nóis família, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!